Como vamos descer? Duke, vou ajudá-lo. Obrigado, Kai. De nada. Veja, tem um túnel. Vamos lá. Onde será que ele vai dar? Espere! Onde estamos? Que lugar legal! Onde será que ela veio? Não importa. Vamos nadar. Transformando-se. Duque, espere por mim. Que água quentinha! Eu não consigo ir tão rápido. Eu vou pensar em algo. Nossa, isso não. Nem isso. E isso também não. Isso sim. É um colchão de água. Kai, eu arrumei um colchão para você. Me empurre para dentro da água. Você fica muito leve na água. O nível da água está aumentando, Duke. O que foi? Veja, o nível da água está aumentando. Veja, o nível da água está aumentando. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Vai! Oh, eu acho que descobri. Precisamos desligar a água. Está difícil. Ducky, me ajude. O que está acontecendo? Está tudo bem. Temos que desligar a água. Ótimo! O que vamos fazer agora? Eu quero descer no escorrega. Eu primeiro. Ducky, agora você. Legal! Eu consigo escorregar em pé. Eu caí de qualquer jeito. Kai, cansei de brincar. Vamos para casa. Amanhã a gente volta. Agora já sabemos o caminho. O que a gente passa. Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Obrigado. Een e hunje. Eu não股 Invite. Eu quero o caminho.